Levantei-me um dia bem cedo Avistei uma carta escrita, jogada na areia que ela me deixou Quando fui apanhá-la pra ler a onda do mar, a carta levou Eu pulei sobre as ondas furioso pra pegar a carta que a água arrastou De repente veio uma gaivota voando baixinho e a carta agarrou Eu voltei na praia para ver o sinal dos seus pés que na areia ficou Eu chorei quando vi que a onda ao bater na praia seu rastro apagou Todos os dias eu volto na praia pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a malvada gaivota voando baixinho e cantando assim Eu pulei sobre as ondas furioso pra pegar a carta que a água arrastou De repente veio uma gaivota voando baixinho e a carta agarrou Eu voltei na praia para ver o sinal dos seus pés que na areia ficou Eu chorei quando vi que a onda ao bater na praia seu rastro apagou Todos os dias eu volto na praia pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a malvada gaivota voando baixinho e cantando assim MesmoB PRIECES Ar Lim dokument que crediti na praia seu rastro apagou E se proportou sebagai rastro apagou Euилось no kolparte voando baixinho e cantando assim Não sei ficar de olho na praia seu rastro apagou Legenda Adriana Zanotto